Música Nós estamos falando com a galera, nós fazemos, é um destino, é um interesse, eu também falo aqui, se o canal é de aqui apresento o produtor, tá? Vai falar aqui de cima. Nós vamos convidar o nosso futuro presidente da República, a Naira Calado, tá? Tá? Parar para as meninas, falar para o povo, falar para o produtor, falar para o professor, para o garim, para o estudante, enfim, para todo o segmento da sociedade brasileira. Olha o seu jantú. Caia, caia. Sem saída, sem saber onde ia, os bancos nos abelindo, os bancos quase nos matando. E hoje agradecendo, na parte de Deus, ao doutor Ronaldo Calado, o futuro presidente da República, se Deus quiser. É um homem destimido, é um homem de coragem, que veio no interior, encontrar com ele então, com vocês, Ronaldo Calado. Meu querido povo de alegre, Vocês imaginam o que é percorrer 13 cidades por dia? É o que eu tenho feito no decorrer desse último mês. É no interior do Rio Grande do Sul, ao extremo norte deste país. E agora chegando nesse querido estado do Espírito Santo. Por isso eu peço desculpas, por já estar um pouco afônico, Por já estar um pouco cansado no fim do dia, Aonde eu tenho que percorrer mais quatro cidades, para finalizar essa maratona de hoje. Mas quero aqui dizer a vocês, minha gente, De que aquilo que o companheiro e o vereador relatou aqui, Eu fico muito grato, Porque foi exatamente o que aconteceu. Porque na verdade, naquela hora, Para poder contestar a pressão do governo, E para poder contestar a pressão do sistema financeiro nacional. Só existiu uma classe que teve coragem de empunhar essa bandeira, Que foi a classe produtora rural deste país. De aparecer na mídia nacional. E hoje, Tenho que sofrer Todo tipo de retaliação. Porque eles precisam de comprar pesquisa nas grandes cidades. E nos colocar lá embaixo, Tentando por isso, Achar que vão diminuir a nossa garra, A nossa vontade, A nossa coragem. Pelo contrário, Com essas dificuldades em que nós crescemos, Com essa dificuldade em que nós andamos 24 horas por dia, Para mostrar ao todo interior, Que nós vamos acertar essa manipulação feita, E com os jovens da grande indivídua nacional. E com a apoio de todos vocês, minha gente, Nós vamos, se Deus quiser, Mostrar a nossa força no dia 15 de novembro. E se Deus quiser, minha gente, No dia 15 de março de 1990, Com todos vocês presentes, Naquelas planadas ministérios, Nós vamos tomar posse deste governo, E mostrar que quem trabalha e quem produz, Tem competência para administrar essa nação. Resgatar a condição dos nossos professores, Vamos resgatar as condições dos nossos companheiros, Dos nossos companheiros, Dos nossos profissionais liberais, Vamos mostrar uma coisa bem clara, Para ficar firme neste país. Com o províncio de todos vocês, Para que possamos, Empunhar essa bandeira, E com todos vocês, Cavala com a vitória final, No dia 15 de março de 1990, Brasil. Vamos, minha gente, Vamos transformar esse nosso país, Num Brasil de vencedores. Vamos enterrar por vez, Essa correção monetária. Vamos acabar por vez, Com essa especulação, Com essa esgotagem, E vamos dar aos aposentados, Aos trabalhadores, Aos setores produtivos, Com os seus dignos de poder, No fim de um mês de trabalho, Poder sustentar a sua família. É a nossa luta final. E veremos, senhoras e senhores. O que nós pudemos fazer com ele? É isso aí. É isso aí. O que nós pudemos fazer com ele? O que nós pudemos fazer com ele? O que nós pudemos fazer com ele? Obrigado. Obrigado.